O que é a vida, se não um grande milagre? Na definição da palavra, milagre é um acontecimento extraordinário, incomum. E foi justamente o milagre da vida que uma mulher lá de São Paulo tanto quis. Só que esse caminho não seria nada fácil. Ela queria ter um filho e por ter uma doença incurável, ela tinha 50% de chance de passá-la para o filho. Então, como evitar isso? Aqui é Ivan Lima e hoje eu vou te contar o caso de uma mulher que fez de tudo para que o filho viesse ao mundo totalmente saudável. Essa história começa em Mogi das Cruzes. E assim, como boa parte das histórias, ela envolve um sonho. Elaine Borges tinha uma vontade extremamente forte de ser mãe. Mas diferente do que normalmente acontece, ela precisou passar por uma espécie de provação. Elaine tem uma doença rara chamada doença de Darrier-White, que causa lesões de pele e tem níveis variados de gravidade. Alguns mais leves e outros muito graves, com lesões bem dolorosas. É uma doença autossômica dominante. O que quer dizer que se ela tiver um filho por meios comuns, a probabilidade de passar a doença para a criança gira em torno de 50%. No caso dela, como você vai ver mais para frente, seria de 72%. Alguns estudos mostram, ainda que a doença gera um comprometimento neurológico, em casos raros. Mas essa questão ainda está em discussão no meio científico. Por mais que a vontade de ser mãe fosse grande, Elaine precisava lutar contra um dilema. Ela poderia sim ter um filho, mas a chance da criança nascer com a doença seria praticamente a de um cara ou coroa. Foi então que ela procurou um serviço de dermatologia e reprodução humana com um questionamento. Existe tecnologia médica no nosso tempo que pode garantir que o filho dela não nasça com a doença? Um questionamento que, eu imagino, já tinha sido feito por várias outras pessoas, com diferentes tipos de enfermidades. Na primeira consulta com o doutor Maurício Ligabó Jr., um especialista em reprodução humana, Elaine ficou surpresa em saber que nem mesmo ele tinha uma resposta conclusiva sobre esse assunto. Maurício pediu para que ela voltasse em uma semana, pois assim ele teria tempo de conversar com colegas geneticistas e descobrir uma resposta. Bom, sete longos dias se passaram e o primeiro feedback foi que ela precisava passar pela avaliação de uma geneticista antes de tudo. Caso a médica confirmasse que seria possível realizar o sonho da Elaine, ela falaria de novo com o doutor Maurício, e os dois seguiriam com os processos. E entre exames e conversas, mais 30 dias se passaram. A geneticista explicou que desconhecia qualquer caso na literatura médica desse tipo de fertilização in vitro, com o objetivo de evitar a doença. Por causa disso, o primeiro passo que eles deveriam fazer era um mapeamento genético de Elaine. Um procedimento nada barato, que ela pagou do próprio bolso, por confiar que seu sonho poderia ser realizado. O resultado mostrou que ela tinha uma variante genética nunca antes vista nas pesquisas médicas. Uma notícia muito interessante, afinal, todos estariam diante de uma descoberta. E foi aí que veio o baque. A geneticista explicou que eles não poderiam continuar os procedimentos, pois não tinham como ter certeza se a variante genética era de fato a causadora da doença. Nesse caso, o estudo precisaria passar por um comitê de ética, já que eles não poderiam manipular o DNA sem ter certeza que a variante era a responsável. Foi então que tanto seu marido, o doutor David, e a geneticista surgiram com a ideia de fazer o mapeamento de toda a família, para verificar se os integrantes com a doença tinham a mesma variante. Seria promissor? Se a descoberta fosse comprovada, eles finalmente poderiam pensar em uma fertilização in vitro adequada para uma criança nascer saudável. Acreditando na possibilidade, Elaine desembolsou um valor alto para que fosse feito o mapeamento genético da família. E o resultado foi claro. A variante genética era encontrada em todos os membros da família com a doença. A mãe, um primo e uma tia. Com os dados comprovados, Elaine recebeu a notícia de que, finalmente, poderia ser feita uma fertilização in vitro adequada, em que seria feita uma biópsia dos embriões para descobrir quais eram doentes e quais eram saudáveis. Estou falando do diagnóstico genético pré-implantacional PGD e do screening genético pré-implantacional, o PGS, que não são apenas muito elaborados, mas também muito caros. Ao retornar para o consultório do Dr. Maurício, Elaine finalmente começou o processo de colher os óvulos e juntar com o espermatozoide para formar os embriões. Somente depois de todos esses processos que os embriões poderiam ser implantados. Nessa altura da história, parece que eles tinham conseguido controlar o cara ou coroa. Tecnologias bem inovadoras foram utilizadas em um processo nunca antes feito no mundo para evitar a doença de Dariel White. Pode parecer que tudo foi rápido, mas essa batalha demorou cerca de três anos e meio. Durante o processo, Elaine precisou se submeter a vários ciclos de coletas ovulares, com um certo intervalo de tempo entre eles, pois a equipe médica descobriu que ela tinha um baixo número de óvulos, o que pode ter relação com a doença ou ser apenas uma característica do organismo dela. Passadas várias coletas e junções com o espermatozoide do marido, ela conseguiu apenas 11 embriões. Foi feita a biópsia de todos eles e o material acabou sendo enviado para um laboratório em Valência, na Espanha, que realizou a análise para determinar qual embrião não tinha a doença. A empresa em questão até tem um laboratório no Brasil, mas como a análise é extremamente rara e específica, foi preciso encaminhar o material para fora. 60 dias se passaram até que Elaine e a equipe médica finalmente tiveram a resposta. Dos 11 embriões, apenas um era viável para a implantação, pois sete eram portadores da doença e três não eram viáveis. Depois de três anos e meio, Elaine se viu em mais um momento decisivo. Ela tinha uma única chance de ser mãe e garantir que o filho não teria a doença. Após todo o investimento financeiro, todos os estudos, o tempo, dezenas de exames, havia somente uma oportunidade para dar tudo certo. Isso porque as chances de sucesso quando se implanta o embrião em uma mulher variam muito. Em média, em torno de 50%. A família persistiu, fez a fertilização e no dia 12 de julho de 2019, nasceu o Benício, um bebê 100% saudável e que não é portador da doença de Dariel White. Toda a inovação desse processo foi descrita em um artigo científico e divulgada para a comunidade médica mundial para que outras pessoas pudessem trilhar o mesmo caminho, tanto com a doença de Dariel quanto com outras doenças genéticas. Até mesmo as ferramentas confeccionadas no laboratório da Espanha serão usadas em pacientes do mundo inteiro. Uma coisa que eu não te contei ainda é que numa tarde agora do mês de agosto, um seguidor do canal entrou em contato comigo dizendo que tinha uma história para me contar sobre uma doença rara. Eu me interessei e fiquei muito emocionado com o relato. E só no final ele disse quem ele era. Imagine só, quem me relatou toda essa história foi o pai de Benício, o doutor David Donizete Borges. Ele se especializou em dermatologia com a única finalidade de tornar a vida de Elaine um pouquinho melhor. Durante o curso, David aproveitou para fazer um dos módulos na Universidade de Harvard e pôde trocar ideias e conhecimentos a respeito do que poderia ser feito para melhorar o tratamento da Dariel White. Elaine tinha um único remédio, o acetretina, fornecido pelo governo, que ajuda a diminuir um pouco as lesões causadas pela doença. Além de longo, o caminho também não foi fácil, já que Elaine precisou ficar dois anos sem tomar a única medicação que melhorava um pouco a condição dela. Isso porque o acetretina é altamente teratogênica e pode causar má formação no feto. Ou seja, dois anos sem tomar o remédio para ter a chance de fazer o tratamento e garantir que o bebê nascesse saudável e sem má formação. Uma verdadeira guerreira e lutadora. Em dois anos, enquanto a doença tomava conta do corpo dela, Elaine aguentou sem o remédio. Enquanto isso, David buscava todos os tratamentos possíveis que, inclusive, ele chegou a desenvolver para que a esposa pudesse suportar as lesões da doença durante o período de gestação. Atualmente, Elaine está bem realizada e já voltou a tomar o remédio. Essa foi a força e agarra de uma mulher que tinha o sonho e fez sacrifícios inimagináveis para garantir que o filho tivesse uma vida melhor, saudável e livre de doenças. No futuro, mãe e pai poderão contar para Benício todo o trabalho que tiveram. Um trabalho que reforça o significado da palavra milagre. Compartilhe essa história com as pessoas que também cultivam lutas e sonhos parecidos com o da Elaine. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.